Tanta falação, muita poucação, não vou me perder por opinião Eu tava trancado no meu quarto, pensando no que eu iria fazer da minha vida Mas, Leozinho ligou e falou, escreve uma letra e coloca nessa batida Eu tava andando na rua, na escuridão, mas esqueci que eu sou a própria luz Da madrugada, pega a caneta, coloca o capuz, meu irmão na mina dos outros, eu nunca pus Veneziã, atual campeão UFC, campeão da batalha das minas, as minas na rima, muito barulho pra Veneziã Veneziã começa, o Guedes responde, traz energia pros dois aí, que os meninos são bravos de bagulho hoje Hoje o chicote vai estalar de acordo, geral aí, querendo essa vaga aí pro regional E o chicote vai estalar lá também, mano Todo mundo convidado Vem, 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 ó Vem, vem, ó, 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 ó Você tá ligado, mano? Você vem de decoração Cê é o guest, eu te bato aqui também com zerão É porque cê é meu amigo e é de rolê Mas hoje eu te bato porque é inimigo, é o meu prazer Mas olha só, aqui cê tá distante, mas cê não serve pra ser amigo Porque cê não tá no meu alcance Então olha só, é a altitude que alcança meu nível Mas depois cê aguenta a queda, hein amigo, é só que tudo Olha só, cê aguenta, é pesado, você não entende Sua mente tá estagnada, olha só, cê faz cara de merda Mas enquanto isso eu sei que é verdade, você só nega E olha só, aqui cê é a moldura E eu quebro cada parte, cada parte dura E aqui, mano, você é pomba Quer falar da minha vida, mas antes cê precisa pagar a minha esposa Então olha só, vou te batendo Enquanto isso, mano, o rap vai enaltecendo E olha só, acabo com você Cê pode falar tudo, mas eu sei que nada, você vai pra o direito Esse foi o ataque da veneziana, Guedes responde Fala no galo, DJ Você vai comentar, mas eu sei que nada, a gente me conhece Pobre o ataque da, Holy VO Energia aí, família Você vai acordar do galo, tio E ninguém sentar do ano, irmão E ninguém senta stopping, irmão E o que vocês querem détruz? Stoppers! O que é isso? Que boção, com as partiduras que cê me quebra eu faço umas notas musical Você entende a parada, cê sabe que eu te quebro aqui nessa levada Independente se for de amizade eu te reduzo a poupa de ser minha amiga ou inimiga De qualquer forma eu não vou ter dó de você, nesse argumento não proceder Cê sabe que nessa base aqui você já vai ceder, porque aqui maluco cê é facilão O seu conteúdo aqui tá menor do que o espaço entre o zerão Deu pra entender a integração, você é zerão, negativo, Guedes já é positivo, cincão Essa foi a resposta do Guedes, vamos para a votação Guedes, 1 a 0, termino começa, pau no galo DJ Vem, 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 vem Mão pra cima aí, família Quem não põe a mão pra cima tá com o dinheiro no mundinho Batalha de rima não tem empate, amizade é uma coisa que não se coloca nos debates Deu pra entender o realismo, diferença em relação sexual de profissionalismo Eu posso ter errado a parada, mas mesmo assim eu continuo, eu recupero a levada Falei de relação sexual na integração, mas isso não pode mentir por ser o que também é relação da mesma forma Pensamento aqui não tem falha, os dois não pode ser debatido numa batalha Eu vou entender qual que assina, se eu viesse pra te chamar de amiga, não seria uma batalha de rima Ou seja, é o meu debate contra o seu Cê sabe que aqui, parceiro, você não perdeu ou perdeu, sei lá Isso é o discernimento, porque cada um tem que defender o seu próprio argumento Aí, o verso aqui é de rua É batalha de rima, minha ideologia é contra a sua Ei, ei, foi o ataque do Guedes Venezia responde Energia pra Venezia Ei, família Vai matar ou vai ver? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Você fala muito mais Você é muito vacilão Você perdeu a moral Quando eu te subi que você tinha caderno do teu coração Então, olha só Você vai embora Você pode falar tudo, mas não importa Porque você não vê agora Você é dispôs Você não se comporta Vai embora Porque eu sei que você não aprende Você é tipo dora Você só fala Não aprende Aqui cê fala muito, mas cê é inteligente Então olha só, cê não entende a contasia Logo você que acha que batalha em casa de família Então olha só, eu vou te espalhando Cê se achou de onda, então de jogo, acompanhando Olha só, cê não entendeu Então eu não quero o seu dó Eu quero só crescer nessa favela Só não entende, mano, eu não quero sua liberdade por ela Eu não quero que você tenha dó de mim Eu vim aqui só pra causar o seu filho Terceiro! 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 Um ao terceiro round Pra te mostrar o que vocês querem Só que! Não faça energia, então, que agora é aquele clima Desce o pesado, deixei no round Pra te mostrar o que vocês querem Eu! SAC! Bata lá no bala e fala do meu pai Dê o que vocês querem Eu! SAC! Iau, iau, iau Iau, iau, iau Aí, sabe, eu represento de verdade nessa sina Falam que eu pareço um dólar, só que a gente tá glantrina Deu pra entender qual que é a integração Eu vim pra combar o frio da puta Que aumentou a passagem do pulsão Você não passou do pulsão, mas cê não vai parar O licor de onde você tá, aqui não é seu lugar Porque aqui você não serve, cê é batente Você não serve nem pra ser o meu oponente Oponente, só que o meu garce é raro A gente tá aqui, logo logo a rima do gato é seu amparo Aí, deu pra entender que você é boçal Porque o seu estado de rima já é terminal E olha só, aqui você não serve em cima e você não entende Então você só aparite, só aparite mano, cê não compreendeu Eu te levo pra vitória e você se fudeu Me leva pra vitória na integração Porque eu sou da nova esperança e sempre propago a união Deu pra entender, é barro pro barro Porque cê sabe que no hip hop eu vim pra ser o amparo Venho pra ser o amparo, mas você é só o cuzão Você achou que era claridade, mas você é escuridão Olha só, que você veio só igual Você fala muito, muito, mas você só é o cuzão Eu sei que eu sou franco na integração Mas eu quero ver todo suspeito invadir a televisão Porque isso daqui é sem ditadura Tão que invadindo a televisão com as festas de formatura E olha só, não vim com permiso Você não entendeu, você tá com vitivismo Deu uma hora, eu falei que cê era branco Você não entende aqui, você só deu no banco Eita, nozes, terceiro round Vamos ver a balinha, as imãs, certo? Votação começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Guedes foi mais criativo nesse terceiro O round faz barulho Quem acha que a veneziana foi mais criativa nesse terceiro O round faz barulho Jurados, 3, 2, 1 Quem é disposto a fazer salva de palmas pra veneziana Aê, família!